É importante a gente falar o seguinte, análise de embriões contempla, porque isso é uma preocupação grande, do tipo, ai Gabi, eu não quero ter um bebê doente, então quando eu pedi para analisar como se aquilo fosse uma garantia de toda e qualquer patologia, como é que funciona isso na prática? Na verdade, hoje, a análise de embriões me diz, este embrião tem a informação suficiente e correta para nos dar um bebê euploide. O que significa euploide? Que ele não tem cromossomos a mais, como por exemplo, um bebê com alguma síndrome, ou bebês ou embriões que sabemos que vão dar abortamento porque não são compatíveis com a vida. Mas ele não me fala se ele vai ter diabetes, hipertensão, autismo, obesidade, nada disto. Malformações dentro do útero que não tem relação com os cromossomos. Mas, como essa é a principal causa de abortamento, é por isto que a gente sabe que, naturalmente, nós vamos ter um grupo de embriões normais e óvulos normais e um grupo de óvulos alterados que vão gerar embriões alterados, que são aqueles que você transfere dois e ficou um, dessa maneira. Então, o ser humano, ele tem essa limitação de produzir embriões normais. Diferente dos animais, que, por exemplo, o cachorro, ele produz um monte de embriões. Por quê? Porque a natureza dos animais faz com que esses embriões, esses bebecinhos, esses cachorrinhos, se percam depois. Porque tem outro estilo de vida, diferente da gente. A gente filtra esses embriões, diríamos, normais, antes. Quem vai pra frente tem altíssimas, altíssimas chances de realmente nos dar um embrião e um bebê normal. O O E aí